Então tá, vai. Pré-ativação. Pré-ativação normalmente é o que eu faço, a pintura. Na cadeira. Então vamos. A Isa tá há quanto tempo do Arnold? Nossa, esse vai ser o meu... Peraí, vai ser o meu... 2, 9, 20, 21. Quinto Arnold. Mas falta 3 semanas pro Arnold? Falta 3 semanas. 3 semanas. Caramba, tá muito perto, né? O que vocês já querem adotar no fio de palco? O que vocês têm como objetivo ainda de aprimorar? Faltam 3 semanas, eu tô com 2kg do peso de palco. Então já tá bem, ainda tem a última cacina de gestão, então tá bem perto. Eu vou... Falta ainda secar um pouco mais, né? Principalmente posterior, perna. Mas isso é... É mais ou menos no final. É a última parte. Tem coisa que é só no dia, né? O meu fio fica tchucada, mas é... Chega mais no dia mesmo. É pra vocês lá, aquele nervoso que entrou na barriga, né? Mas quem é atleta sabe que o espelho de campeonato é no dia do campeonato. Tem que acertar pra ele, né? Bora lá? Vamos para a próxima. Vamos hoje com um acessório, que se você não estiver na sua academia, você consegue comprar pela internet, facilita muito o treino, que é uma barrinha pra gente fazer sumô. Então a gente consegue aumentar as cargas sem ficar com tanto de desconforto, de antebraço, de posicionamento. Aí a gente rouba o ganchinho lá do pulley, que tá logo aqui, ó. Não, e detalhe, é uma biquíni com duas leones essa vez. Mas não é como uma biquíni. É, isso é piscine. Não é como que é biquíni, né, amiga? É a melhor do mundo, só. A gente não fica muito importante aqui no sumô, vocês vão ver com o exemplo da Pran, é a rotação dos joelhos. Durante o movimento, não fechar os joelhos, fazer força pra deixar eles sempre abertos e rotacionados, pra você não causar descomforto articular. Você já viu uma cintura dessa? Ao vivo é a primeira vez. E você que tá me vendo também nunca deve ter visto. Você não viu essa, ela não tá tendo outra. A resposta é cada vez maior. É, os planos são pra voltar pros palcos ainda nesse primeiro semestre. O físico tá respondendo muito bem. Eu tô com um peso que eu nunca tive na minha vida. E nenhum de vocês vão acertar. Espero que quem acerta o meu peso atual. Nos comentários. Dá quatro opções pra gente, quatro opções. 75, 78, 84, 87. Deixa aí seus comentários aí. E aí E aí E aí E aí Em pré-contest eu aperto mais, igual a esse. Agora que eu tô em off, deixa um pouquinho mais, é mais pra drenagem, assim, drenar um pouco. Eu também. Sempre que me perguntam, ah, assim tá diminuindo a cintura, eu falo diminuindo, não vai diminuir, mas vai ajudar na retenção de lixo, vai ajudar na postura. Isso se você tiver consciência também, né? Não adianta nada assim se amarrar, se apertar e ficar toda torta. Isso, com a postura toda errada. É, pessoal, treinando com duas weldings aqui no sumô, fiz com 50kg, foi meu máximo. Não é igual a lá ainda, né, que é 150kg, mas detalhe, eu tô em pré-contest e foi 50kg. Aí agora a gente vai pra elevação pélvica, porque como eu falei pras meninas, eu tenho mais limitação, eu já falei aqui em outros vídeos, com perna, perna. Então eu já fiz um exercício pra sumô, que pega ali quadríceps. Então a gente vai trabalhar mais alguns isolados agora, elevação pélvica, depois de extensão de quadro na polia e aí vocês vão ver. Então bora pra elevação agora. Eu olhei pro lado e vi ela no primeiro confronto, eu me brisquei e eu tô tipo agora. Ao mesmo tempo que é uma honra, é uma baita responsabilidade. Então bora lá. Bora lá. D ни help. Pra pés. É legal, é legal, ó. annah. L faz o pagamento do sumô ontem com gasolina e com 220kg. era. Imagina... Fiz com 50kg aqui na… Pra lá. Vai lá. Tem muita možidade, cara. Boa! Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Boa! Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo, lá embaixo. Lá embaixo. Sobe devagar. Lento, lento, lento. Isso, experimenta. Boa! 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 Só pra dizer que você é a wellness mais forte do mundo aí, tu lembra? Que isso! Pô, pra treinar com a número um da wellness. E, com o time da integral médica fazer jus, eu dou o meu máximo. Então, no treino eu me garanto. A gente vai usar agora uma variável pra aumentar a intensidade de treino, sem necessariamente aumentar a carga. A gente vai usar o elástico no joelho. E a ideia é fazer uma ativação maior de glúteo médio, que é uma musculatura responsável por fazer abdução, igual na cadeia da diretora. 墓medo que tem um nó. O que em seguida é fazer um monte de glúteo médio, que é um monte de glúteo, que é um monte de glúteo médio, que é um monte de glúteo médio. Mas a gente vai usar o fogo médio, que é um monte de glúteo médio e uma intervalo de glúteo médio em umaBarão. Se você não quer ficar de novo no primeiro lugar, Fran, mostra pra gente, bora! Vai, vai, bora! Aê, garoto! O Panain vai ajudar e só vai na negativa. Ai, nossa, que ajuda. Ajudei estilo Panain aqui, a Fran conhece bem. Na negativa ali, só dificultando. Pode falar aí, Fran, o que é bom? Não, com o incentivo desses, não é que a gente vai parar, não tem como parar. E esse ano, muito top do time. É, verdade. Boa, um. Dois. Três. Isso, garoto. Bora. Retribuindo, bora. Bora. Pronto, Isa. Você vai falar pra mostrar quem é a melhor. Vai em cima, pega. É o máximo. Bora. Bora, Isa. Vai, vou te ajudar. Aumenta a velocidade. Um. Dois. Três. Bora. Boa, garoto. O que você vai fazer? Um. 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 colocou uma minibund agora bem apertado, que dificulta bastante o exercício e sem ter que aumentar muito a carga. Ah, vai quebrar! Que frisão! Pois é. Ah, eu queria ir no Arnold de Ohio, né? Mas a gente pensou bem, o time, o coach e tudo, a gente achou melhor se preparar ainda um pouco melhor pra apresentar um físico diferenciado no Olympian. Então a gente tem um pouco mais de tempo aí pra trabalhar e a gente optou por isso, né? Vamos ver como é que vai ser. O Arnold de Ohio também vai estar pesado, com muitas atletas de wellness fantásticas, vai estar lindo também. Mas o meu físico provavelmente eu vou apresentar só no palco da Lívia. えーul, né? A gente faz 16 pontos ainda mais com o gorro da Lívia para lançar. Bora, bora lá em cima. E barra pra lançar tudo isso. Bora, bora. Bora lá em cima. Agora, o chateleiro não tem burro, tá? Agora, vai abrir ele. Boa! Boa! Uh! Esse pega, hein? Vai ser o mesmo na máquina? Pega! Pega! Boa! Boa! Mesmo esquema, assim. O último ano a gente acelera. Gente, esse é um exercício que trabalha, assim, muito bem glúteo. É um exercício complementar. Então, é óbvio que a gente sabe que agachamento, afundo, esses ajudam a construir glúteo. Só que todo exercício, ele trabalha uma parte específica do glúteo. Então, é legal quando você faz vários exercícios, trabalha em diferentes formas, pegam diferentes fibras, diferentes feixes musculares, para construir um glúteo completo e também para trabalhar detalhes. Então, por isso, a gente acaba fazendo vários exercícios isolados também. Boa! Bora! 5, 2, 7, 1, 8, 1, Bora! 9, 10, 1, peso acelera. 1, 2, Bora! Mais duas! É melhor! 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 10, 9, Não dá não, só conversa no treino. Ô, Lala Lala! Gente, eu treinei ontem. Eu treinei ontem. E aí, coach Fran, o que que dá? Não, nada aí, né? Eu só estou segurando aqui a barra para não voltar, porque esse peso é pena aqui para Lala. Bora Lala! Vamos lá! 1, 3, 2, 1, 1, 3, 1, 1, Vai achando que ia ser moleza. Acabou de bater o rapper no sumô, bater o rapper aqui também. Bora fazer com uma cara que ela não tá acostumada. Tem que fazer diferente. Quer chegar onde você nunca chegou, tem que fazer o que você nunca fez. Pronto, pode ser. Vai, vai. 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 Vai. Vai, vai. Vamos lá. Olha, o pessoal até comemorou ali atrás que você fez o exercício. Parece o mesmo. Bem na hora. Espero o gol bem na hora, sincronizado. Tô passando mais duro. Eu fico imaginando, você como top 1, você tem as suas inspirações, você tem as pessoas que você admira, que você tem como referência, conta pra gente. Tenho, tem muitas mulheres na verdade que tem no meu Instagram que me inspiram, mas hoje em dia assim, não é mais só como atleta, porque antes eu me inspirava só mais nas atletas. Hoje em dia eu vejo que a gente chegou num patamar que não é só mais físico, sabe? É aquele negócio, é chegar no palco e dominar, então é a força da mulher, então assim, hoje em dia eu tenho inspirações não apenas no esporte, mas também em outras áreas também. Mas tem muitas atletas que me inspiram, a Isa é uma delas, cara, a Isa eu vejo ela ali e tal, então assim, uma das atletas que me inspiram, tá no topo e eu acho que é isso, a gente olhar na vida do outro e achar alguma coisa, se basear e se inspirar, nunca se comparar, né? Eu sempre falo pras meninas, quando eu comecei, eu tinha muito isso, de olhar pras meninas e falar assim, meu, queria ser como ela. Hoje em dia eu já vejo que não é mais assim, cada uma tem a sua particularidade, cada uma tem o seu biotipo, eu acho que isso que deixa o nosso esporte tão bonito e que vença sempre a melhor no palco, né? É, vou lá. Exato, a gente sabe que o resultado no palco é um conjunto de fatores, é o elenco que tá no dia, é a arbitragem, é um conjunto de fatores, não é só físico. E ninguém melhor pra falar que não é só físico do que a Fran, que é mulher, esposa, mãe, cuida da casa e ainda é só a Miss Olímpia, a primeira da história da Wellness. Então, sem dúvida, ela da mesma forma que se inspira em mulheres não só pelo físico, ela com certeza inspira milhares mulheres, não só pelo físico, mas pela mulher que ela é. E eu sou uma dessas pessoas, acho que vocês também. O famoso mulherão da porra. Mulherão da porra. Quero ver ela lá na Olímpia com a gente, hein? Que risco pra isso você tem, tem que ir atrás da maga pra gente fazer muita festa lá esse ano em Vegas, hein? É ou não é? Pra fretar, né? Fretar o nosso jantinho. Fazer integral pra levar todo o time lá pra... E depois uma pool party, por favor, porque a gente vai... Tá escutando, né, Fribragan? Tá escutando. Ele com certeza vai topar essa parte. Com certeza. Faz o pique. E aí, ó, se vocês quiserem um resumo dos favoritos, dos exercícios favoritos de glúteo, Leandro Oste acabou de pegar uma palinha aqui. Cada uma de nós, por incrível que pareça, deram três sugestões diferentes. Então, além do treino que a gente passou aqui hoje pra vocês e executou, tem outras dicas de outros exercícios que a gente não fez aqui, que vai sair nessa resenha. Então já pega o gancho. Friã. É isso aí. Gente, o vídeo de hoje tá muito bacana, muito legal. A gente fez mais o treino da Isa mesmo, né, Isa? É, com mais repetições. Isso. Número de repetições, número de séries da Isa. Mas ela, meu, treinou como Elnes, como sempre, né? Essa é uma biquini diferenciada, é ou não é? É isso aí. Ela não bateu recorde no sumô, bateu recorde no sapinho. Isso é pra mostrar... Isso é garra, porque ela tá três semanas de um campeonato. A gente sabe que biquini come muito pouco. A gente viu ela comendo muito pouco nas gravações anteriores. Foi até motivo de piada, coitada. Porque a comida cabia na palma da mão dela e ela tá aqui, dando o máximo dela. A gente tem certeza que ela vai lá e vai buscar o que é dela. É, pessoal, espero que vocês tenham gostado. É incrível treinar com elas, né? Conseguiram me fazer puxar mais ainda aqui. E estamos aí há três semanas do Arnold. E vou agora fazer uma horinha de cardio. Então, continuem acompanhando. Vai ter mais conteúdo lá em Ohio. O Gui vai estar com a gente dessa vez. Então, vai ter conteúdo top pra vocês de finalização. Fiquem acompanhando. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixe seu comentário aqui. O que você quer ver no próximo vídeo. Qual treino nosso vocês querem ver pro próximo vídeo. É isso aí. Eu quero ver um treinão de pose de vocês. Ah, boa! Quero ver o trio fazendo as poses. Ia ser top. A gente falou que ia fazer esse conteúdo. Vamos ver se a gente consegue organizar e fazer o quanto antes pra vocês. É isso aí. Vou ver o vídeo. Tchau! 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 Tchau!